Essa ai é nois Preciso de ajuda ai hein Muita ajuda Ajuda demais Puita Mia cerca da sorte Talvez ao frente a sorte a volta de tentar Já fizeram minha morte Mas Jesus tava lá pra dela me tirar Isso hoje é reserva do time É o teu queiro, peço e beijo, super saia de Tentar no MG, não peço isso ai O Duque disse que pagaram Os que boicotam a cena Os que te querem algema Os que não acreditam em você Os que boicotam a cena Os que te querem algema Os que não acreditam em você Os que boicotam a cena Os que te querem algema Os que não acreditam em você Os que boicotam a cena Os que te querem algema Os que não acreditam em você O desejo de uns não vai ser motivo pra eu parar O que quero tá além do que vejo eu não vou recuar O suporco que eu passei pelo bote da depressão Meu esforço dentro do poço não foi em vão Encontrei pedaços perdidos que não eram cacos de vidro Convites de ingratidão me exigindo crivo Não crucifico isso é crucial pelo crucifixo O que me rege mas antes só tivesse visto Seria melhor do que sentir na pele sem espor Quem submerge no insaciável teste Um sentimento real sem expressão de react Decidi não me ofender nessa guerra de interesses Não me perdem a fazeres mas confia piamente nele E os que boicotam a cena Os que te querem a gema Os que não acreditam em você Os que boicotam a cena Os que não acreditam em você Os que boicotam a cena, os que te querem a zema Os que não acreditam em você Os que boicotam a cena, os que te querem a zema Os que não acreditam em você Se animo vem, alegria se vai Distante demais daquele que faz Daquele que pode tirar do fundo do poço os moleques sagaz Mas sem capitais e meio reais Na vida é difícil, quer correr atrás Mas tamo de volta a cena, dos contra eu tenho pena Não sei se é problema, mas não vão compreender E como ovelha mansa, prossegue se não cansa Fode no mesmo sonho, firme no proceder E quem vem contra nós, como bicho feroz Não entro na tua, sou bem mais veloz Porque é o teu valor do caráter, não toma minha voz Os que boicotam a cena, os que te querem a zema Os que não acreditam em você Os que boicotam a cena, os que te querem a zema Os que não acreditam em você Atenção, te querem no chão, atenção Não vai pra grupo, esquece o time, não chame a todos de mão Sou hit, sou beat, sou beat man Tu escolhe o conselho, me mete o pé E já tá R, quando eu se aperto E só corre leque, põe o melhor kit e segue E a seca da sorte, talvez não seja sorte a falta de tentar Só quiseram minha morte, mas Jesus tava lá pra dar pra tirar E se hoje a reserva do time, é porque nunca deviam ser o procedinho Tentaram me atingir, e o preço sai O Duque disse que pagaram Os que boicotam a cena, os que te querem a zema Os que boicotam a cena, os que te querem algema Os que não acreditam em você Os que boicotam a cena, os que te querem algema Os que não acreditam em você Os que boicotam a cena, os que te querem algema Os que não acreditam em você Você, você